Eu vou jogar o jogo com a machine Meu Deus, é tão seguro Teve até o segundo subscrever Se alcançam um novo vídeo, se abonenta As miradas eu vou jogar E eu vou jogar Então eu vou jogar o jogo E 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 eu vou jogar o jogo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.